A vida passa, os sonhos ficam, acordamos para a vida começamos a sonhar e a vida sempre a passar e alguns sonhos vão ficando para trás, outros acompanham-nos todos os dias, todas as noites, com luar ou sem luar, com estrelas cintilantes ou num céu fechado em nuvens, não paramos de sonhar. A vida sem sonhos não é vida, lutamos, lutamos todos os dias e todas as noites para concretizar sonhos, uns realizam-se, outros vão andando ao nosso lado até um dia. Na vida tudo tem um tempo certo, até para se casar sonhos. Os sonhos não são apenas sonhos, são formas de vida, projetos em construção que um dia se concluirão. São os sonhos que nos levam a viver com mais energia, com mais poder, com mais determinação. Por isso a vida passa, os sonhos ficam. Legenda Adriana Zanotto